Salvar, ok? E aqui eu vou fazer um detalhe, galera. Eu vou botar ambos como invisível. E como é que eu boto qualquer widget como invisível? Eles têm um atributo, então eu vou vir aqui, vou fazer pelo código e depois eu mostro ali no editor de design, ok? Pelo código, é só eu digitar aqui, dar um espaço, visibility, ok? E eu vou botar invisível, beleza? Da mesma forma que aqui o botão, visibility, invisível. O que esse invisível faz? Faz com que eles não apareçam no meu layout, a não ser que eu modifique esse estado, ok? E é exatamente o que eu quero. Eu não quero que eles apareçam inicialmente. Vocês vão ver aqui, inclusive, que não vai aparecer. Deixa eu rodar aqui o meu aplicativo para vocês darem uma olhada. Deixa ele carregar. Olha só, galera. Eles estão aqui em cima, só que eles estão invisíveis. Então, não tem clique, não tem como editar, não tem como fazer nada, ok? Bom, pessoal! Música